O Sudão do Sul, devido à continuação do recontro entre forças governamentais e grupos armados, agências de ONU dizem que há milhões de pessoas que podem sofrer falta de alimentos. Mali Conselho de Segurança acrescenta mais 2.500 soldados à sua missão de manutenção de paz neste país. Zimbábue, cidadãos irados, reúnem-se à entrada do hotel onde o vice-presidente Felle Kzelam Fouco tem estado hospitado nos últimos meses e protestam o uso indivíduo de dinheiro dos contribuintes para tal luxo. Nogando o líder da oposição da Siju em tribunal sobre acusações de traição depois de levar a cabo simulação de tomada de posse presidencial e reivindicar fraude eleitoral. Egito. O Ministério da Educação anula muitos dos exames da escola secundária depois de perguntas e respostas destes a terem aparecido numa página do Facebook. Acesse o nosso site www.felle.org.br.